Fala galerinha ligada aqui no blog do Foot Rock estamos aqui hoje galera com mais um vídeo de PES 2017 e hoje galera voltando aqui com a nossa série de duelos online galera hoje nós vamos jogar aí com o Chelsea e vamos enfrentar um cara aí com Paris Saint-Germain galera o vídeo de hoje é vai ser um pouquinho diferente dos vídeos que eu faço aqui no canal porque hoje eu acho que que eu vou meter o couro na Konami né velho sim Marcão só é pôr a boca no trombone porque é sinceramente né galera é eu nunca gostei muito de ficar tocando terror aqui no meu canal com relação a isso até porque sempre foi um canal que o objetivo sempre foi ajudar o pessoal a jogar melhor a entreter a divertir mas pô com 10 mil inscritos eu acho que também chegou a hora de também começar a reivindicar algumas coisas aqui porque no fim das contas né galera acho que todo mundo aqui é apaixonado por esse jogo todo mundo aqui queria o melhor pelo PES todo mundo aqui torce pela Konami para que ela mude a postura dela e faça né um jogo legal online né eu não entendo porque muitas pessoas reclamam do jogo offline eu acho que o jogo offline ele é muito bom é um jogo assim que dá para jogar tranquilamente é com relação a licenças eu acho que quem tem Playstation 4 para mim não sei não tinha nem que tá reclamando porque com com essa com esse recurso de pets e tudo mais você deixa o teu jogo liso velho você deixa o teu jogo certinho bonitinho dá até para instalar bom desliga seja o que for velho tá aí na internet tem pet até da liga árabe filho dá para instalar qualquer coisa então quem tem que tá reclamando mesmo é donos de Xbox é donos do da geração passada de vídeo games da geração passada esse povo todo reclamando tá tô com tô de acordo com eles cara tem que reclamar mesmo porque não tem como uma empresa ela vendeu um jogo né 50% ponto eu acho que pode até vender o jogo 50% pronto mas tem que vender mais barato né tem que vender o jogo então pela metade do preço vender por 100 reais e aí tava tudo certo já que nós vamos ter que terminar o jogo para ela né ela que não teve competência não teve dinheiro para 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 contratar licenças então ela que porra diminui o valor do jogo então né se for para gente terminar o jogo mas fora essa questão de licenças eu acho que o modo offline é um modo muito bom eu acho que dá para jogar dá para se divertir mas o problema mesmo grande problema infelizmente é o modo online né eu acho que hoje em dia é o videogame ele já passou muito aquela barreira de ser uma coisa que a gente joga ali entre as quatro paredes né eu acho que o videogame hoje é uma coisa que é para ser usada para você jogar com pessoas do mundo inteiro você juntar seus amigos ali virtualmente jogar com eles o cara pode morar lá na puta que pariu você mora do outro lado do mundo você joga com ele né então o videogame hoje em dia ele passou essa barreira da das quatro paredes e virou uma coisa praticamente mundial você joga com pessoas do mundo inteiro mas é pelo jeito acho que a konami nunca entendeu isso né eu acho que a konami ela ela ainda tem uma visão muito arcaica do que é um jogo de videogame né eu acho que ela ainda tá na época das pessoas jogarem lan house juntar lá com a galera e jogar no mano a mano lado a lado né a impressão que eu tenho é essa que o modo online nunca foi prioridade sabe eu acho que além de tudo ela tem a vergonha de ela tem a a cara de pau de de ainda querer falar que vai focar no esportes né o esportes que são é esportes profissionais né montar uma liga profissional é profissionalizar mesmo o fã do pés para que ele possa jogar em competições oficiais né e uma empresa que cara sinceramente ela tem um modo online de doer o saco né velho não dá para jogar esse jogo não dá para jogar sabe dá para jogar realmente mas o que não dá no modo online é ser levado a sério não dá para levar a sério o modo online desse jogo porque você tem diversas brechas que os caras fazem né desde caras que bugam a partida até caras que derrubam a partida quando eles estão perdendo então você pode ser três vezes melhor que o cara o cara fica dando lag na sua conexão e deixando seu time totalmente injogável e aí ele vai lá e ganha de você outro dia eu tava travando uma partida online e jogando certinho aí o que acontece eu tomei um gol de pênalti lá o cara caiu na minha área o juiz deu pênalti tomei um gol de pênalti que o bonitão fez depois disso cara começou a bugar a conexão depois que o cara fez o gol velho não tinha como jogar mais a partida não tinha como o meu goleiro para vocês terem ideia ele ele saía do gol sozinho cara o cara tinha cruzamento para o goleiro não pulava o goleiro tava totalmente alucinado a zaga tocava a bola tudo errado posicionamento do time bagunçou tudo o caos velho virou causa acabei perdendo a partida de 1 a 0 e foi até por causa disso que eu resolvi fazer esse vídeo porque realmente não dá cara é o fim da picada eu acho que em plena tecnologia que nós estamos hoje em dia não tem como o modo online ser desse jeito né eu eu ainda não jogo nem my club clube porque eu acho que uma e clube é uma coisa é sabe totalmente sem noção cara eu acho que aquilo não tem o menor sentido olha o meu gol aí é aquilo não tem sentido galera você não poder administrar o seu time você não pode contratar o cara que você quer você não pode mexer na tática que você quer você não pode fazer nada cara e você por mais que você joga honestamente você ainda tem caras que vão lá em cinco minutos monta um time bombado lá gastam dinheiro de verdade compra lá moedas fica girando a roleta lá monta um time rapidão e ganha de você por melhor que você seja então na boa cara olha outro gol meu aí eu me recuso cara jogar my club por causa disso é não dá para ficar jogando um jogo dia inteiro jogando 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 juntando gp e aí você não consegue nem gastar o dinheiro para contratar o cara que você quer você tem que ficar contratando que vem ali né eu tentei jogar my club ainda quando o jogo foi lançado eu tinha dois mil dois mil nós que eu tinha 10 mil gp eu tinha eu girei aquela roleta do culo lá porra eu girei um monte de vez umas 20 vezes a roleta só veio merda no meu time não veio um jogador que presta aí eu desanimei eu falei não dá cara não dá eu acho que é o fim da picada isso devia voltar realmente a master league online né master league online era uma coisa bem legal você montava o time você queria jogava do jeito que você queria também então é ridículo cara aqui nessa partida por exemplo eu tampei o nome do cara aqui porque eu não tô aqui para expor ninguém é o ridículo eu acho que a gente poxa um canal aqui grandinho já não é o maior canal do mundo mais é um nosso canal que ele entra muita gente assiste tudo então eu não quero expor a psn de ninguém aqui é o ridículo né porque o que esse cara fez no fim da partida foi uma coisa ridícula cara uma coisa ridícula que eu teria que ter um recurso para bloquear ele não jogar mais com ele sabe então o cara faz o que ele quer essa impune eu que joguei saio totalmente lesado da partida porque vocês vão entender depois o que aconteceu então dá cara infelizmente eu acho que a melhor solução para konami ela tem duas grandes soluções a konami na minha visão vão funcionar muito bem eu acho que ou ela pega e foca em ter servidores dedicados né servidores dedicados para que a nossa partida ela seja ela seja assim ela seja assim feita em cima de um servidor da konami que roda liso para nós dois porque atualmente ela é num sistema que a partida depende da conexão dos caras que estão jogando então por exemplo a minha conexão é de minha conexão é de 30 eu vou lá enfrenta um cara de 10 aí a conexão automaticamente ela é balanceada para ficar 15 para cada lado entendeu só um cara pega ele pega um pedaço da minha conexão que eu pago para ficar boa para ele também e aí quando ele resolve pesar a conexão uma conexão melhor é a minha é a minha que ferra mais porque sou eu que perco mais conexão então é um sistema totalmente ridículo todo esse é um sistema dos anos 90 eu acho que não tem condição uma coisa dessa né então ou focar servidores dedicados que isso resolveria tudo né ou então acho que a konami ela devia voltar a colocar o modo comunidade no jogo dela para quem para que é mais novo né não sei se a galera vai lembrar é em 2008 2009 por aí acho que foi 2008 tinha no peso modo comunidade é claro que naquela época é não tinha modo online não tinha nada playstation 2 e a gente podia juntar com nossos amigos né servidor local né do lado a lado né juntar com a galera e montar uma liga né com nossos amigos montar uma liga um mata-mata né as partidas fica toda registrada é fica estatística dos dois quando foi a partida era muito legal o modo comunidade então o que eu acho que a konami devia fazer era isso cara eu acho que ela devia voltar com o modo comunidade só que o modo comunidade online para eu poder juntar na minha comunidade quem é honesto cara quem joga certo entendeu quem mora perto da minha casa quem mora perto do meu estado por exemplo meu país tem partidas online por exemplo em em competições online que velho se você cruzar com o argentino lá acabou a partida acabou não só deus sabe quem vai ganhar porque não dá pra jogar você cruza com argentino mexicano outro deu o frente um cara que era chileno não tinha como jogar com o cara velho o cara tá lá nos quintos eu tô aqui sabe a conexão ficou um lixo não tem como jogar então eu acho que tinha que voltar ao modo comunidade para as pessoas poder jogar em paz cara para as pessoas poder jogar com quem gosta de jogar também né que infelizmente o que a gente vê hoje em dia no ps é que as pessoas que são honestas e gostam de jogar o jogo online elas existem cara as pessoas vão desistir nós vamos desanimando entendeu não vou nem jogar fifa né porque fã de verdade do jogo acho que nem nem muda para o fifa né não existe isso para eu acho que as pessoas experimentam fifa gosta e ficam por lá mas ninguém deixa de gostar do pés né então voltar com esse modo comunidade para poder juntar um grupo que eu consigo jogar cara em paz sem sem frescura sem leg sem derrubador sem nada disso cara né afinal de contas é ninguém sinceramente cara a empresa fica com essa frescura de esportes e eu acho isso uma coisa ridícula porque ninguém que joga videogame pensa em jogar isso profissionalmente cara aliás 1% dos que jogam consegue ser jogador profissional entendeu o cara tem uma boa condição de vida ali o cara tem uma uma família que sustenta ele pode se dar o luxo de ficar jogando videogames inteiro entendeu e aí ele vira um cara profissional a grande maioria quer se divertir cara a verdade é essa a maioria quer se divertir a maioria quer competir quer jogar quer o que é o que é se divertir com os amigos ali que é que é um entretenimento cara ninguém quer sabe viável você é um profissional aqui do pés e vou sair jogando o mundo não existe isso cara isso é uma coisa totalmente fantasiosa que é para quem porra para quem tem tempo para quem tem dinheiro para quem para quem tem sei lá nem tem vida ainda o cara que pode jogar o dia inteiro o jogo né ele pode se dar ao luxo de pensar nisso mas eu conheço ninguém que vive a vida jogando videogame profissionalmente cara não conheço ninguém que se sustenta fazendo isso a grande maioria ganha dinheiro a grande maioria dos caras profissionais né ganham dinheiro mas é sustentado pela família tem outro emprego faz outra coisa né fora esses malucos que tem time aí tem campeonato que dá prêmio em dinheiro aí dá até para juntar um troco mas a grande maioria cara acho que só quer se divertir infelizmente a empresa ela foi um modo online que não tem como você se divertir você só sofre jogando pés online é um sofrimento é uma coisa injusta né você perde de caras que não sabem nem jogar você às vezes ganha partidas que que você vê que sabe o cara nem quis jogar o cara fez mó corpo mole entendeu a cara sei lá é uma coisa ridícula cara na boa eu acho que a conami ela tem que tomar uma providência ou então na boca cara venda o jogo mais barato sabe o modo online não funciona é muito mal feito a modo offline sabe é uma coisa que a gente tem que comprar o jogo e terminar o modo offline porque os time não estão pronto então na boa cara venda o jogo 50 reais 100 reais eu acho que aí fica tudo certo não dá é para você pagar um jogo um preço caríssimo é 200 220 reais para receber um jogo onde você é não consegue ter uma experiência legal a não ser que você seja um cara que tome ali tá tá já preta né e ou então você é um cara tem que ser extremamente paciente fica editando tudo eu acho que é muito ruim para uma empresa que lança jogo desse jeito ao mesmo tempo você compra jogos até preço menor que esse jogo impecável funciona tudo certinho né um battlefield da vida por exemplo que eu trago aqui no canal jogo perfeito cara joga online tudo beleza e não sofro com isso então é triste viu galera a gente tem que se unir para 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 cobrar né melhorias porque ninguém quer o fim da konami nem o fim do pés nem nada as pessoas só querem que o jogo tenha melhorias que o jogo seja um jogo legal para jogar um jogo honesto que você joga em paz ele sem ficar se remoendo assim ficar tem tem partido online que sinceramente dá nó nas tripas velho olha aí outra jogada vocês vão ver agora o que o bonitão fez aí né nosso querido amigo fez aí ó uma atitude né lamentável se você me perguntar mas o que você fez nada o que eu tenho para fazer olha lá o cara pegou voltou a bola para ele mesmo fez bom contra no fim da partida que eu já tava ganhando ela lá o que o bonitão se presta a fazer por isso que eu tirei o nome dele porque na boa cara eu acho que isso é uma coisa ridícula deprimente né não tem nem porque eu expor mais o cara é o ridículo ele mesmo já se expõe só isso cara eu acho que a gente tem que se unir tem que meter o pau lá no twitter tem que cobrar porque não dá galera isso aí é o vídeo de hoje voltando aqui com os duelos online espero que a galera tenha gostado e vamos que vamos né galera vamos tentar fazer do pés um jogo melhor valeu galera um abração e vida longa ao foot rock tamo junto galera valeu fui e aí